O Rio Grande do Sul possui mais de 700 mil veículos com IPVA atrasado e também irregularidades para circular. O número representa cerca de 18% do total de emplacamentos no Estado. Segundo a Secretaria Estadual da Fazenda, o município de Chuí apresenta o maior percentual de inadimplência com 32%. Já a menor taxa registrada foi em Nova Roma do Sul com 4%. Na capital dos gaúchos, mais de 95 mil veículos estão circulando com IPVA atrasado. O não pagamento dele implica em uma multa e também na possibilidade de inscrição na dívida ativa do contribuinte depois de mais de dois meses em situação de inadimplência. O prazo para o pagamento do imposto se encerrou no dia 28 de junho.